Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Maria Begonha, eu ouvi atentamente a sua intervenção, elogiando a hipopeia do Governo em matéria de habitação e referiu mesmo uma marca da governação do OPS e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E vai-me permitir, como é óbvio, colocar algumas questões quase de impulso. A primeira é que acredita mesmo que hoje, passados seis anos de governação socialista, estamos melhor em termos de mercado de habitação? Acredita mesmo? Segunda questão, acredita mesmo que o mercado de arrendamento está mais dinâmico, com mais oferta e renda ajustada às capacidades financeiras dos portugueses, passados seis anos? Sra. Deputada, o que constatamos nas estatísticas é que a realidade é muito diferente da realidade desejada pelo Partido Socialista. É exatamente o oposto do que afirmou. Hoje temos menos contatos de arrendamento, as rendas estão mais altas, quase proibitivas, as casinhas do Governo continuam casinhas de papel ou casinhas no papel. Aqui chegado, Sra. Deputada, mesmo querendo acreditar na bondade das propostas e empenho do Governo em resolver os problemas da habitação, em concreto o arrendamento, como explica estes resultados passados seis anos, Sra. Deputada. Senhoras e Srs. Deputados, desde 2012 foram dados pequenos passos para reconstituir e relançar o mercado de arrendamento, apostando num reforço da confiança indispensável ao setor, nomeadamente com a introdução dos contratos a prazo e a atualização anual das rendas, com regras ajustadas. A cegueira ideológica dos partidos da esquerda mais radical, muitas vezes impontos ao Partido Socialista à mesa das negociações dos últimos orçamentos, transformaram novamente o que os senhorios não são nem podem ser, extensões da segurança social. Mas, se o Estado quiser proteger excepcionalmente os inquilinos, deve assumir esses sonhos e essa responsabilidade e não induçá-la à esfera dos senhorios, muitos dos quais são reformados, que legitimamente aplicaram as suas poupanças de uma vida num imóvel, esperando aí retirar uma justa remuneração, um complemento da sua reforma. Os senhorios, como os inquilinos, não são categorias abstratas. São pessoas, na maioria micro e pequenos investidores, muitos imigrantes, a nossa diáspora e reformados. Senhora Deputada, acha justo, aceitável, digno, que o Estado exija tudo aos proprietários, a estes proprietários, em termos fiscais, mas não proteja os seus legítimos direitos, enquanto senhorios. Perante a nova proposta do PCP à 25ª hora, essa proposta aparece à 25ª hora também, O Governo e o Partido Socialista estão ao lado do restabelecimento da confiança, indispensável ao mercado de arrendamento, ou, uma vez mais, alinham com as esquerdas na sua distribuição. Obrigado.